E aí gurizada, bem-vindos a outro vídeo agora, a saga do Goiás terminou, a temporada de lá se encerrou, foi uma baita experiência ter ido pra lá com o Alessor na TC, mas hoje nós estamos num cenário novo, uma temporada nova, novos serviços, novos desafios aí, e eu tô aqui mexendo na 310 que vocês já viram a capa do vídeo, né? Então, tô fazendo as manutenções, revisões que tu precisa, vou mostrar pra vocês detalhe por detalhe o que eu tô fazendo, tá? Vamos lá então, vou virar a câmera aqui, ó pessoal, tinha outras coisas pra fazer, que era as roscas desses elevador de grão, né? Pega da caixa de peneira e vem pra fora aqui nos elevadores, né? Então, tinha que limitar os rolamentos, tá? Isso daqui, ó, eu vou cortar essa chapa fora, bem na beira aqui, tá? Dos dois lados, vou terminar, vou lixar bem aqui, vou dar acabamento dessa sola, vou fazer um troço caprichadinho Isso aqui foi só um remendo da última hora lá na correria, sem muito recurso, tá? Tem que tapar esse churro todo aqui, daí eu vou pegar um remendo de fora a fora aqui até aqui embaixo, fazer bem feitinho Tá? Já tirei aqui, debaixo, essa parte debaixo, olha o cachorro aí, vem cá, vem cá, vem cá ali E aí, já se atira, folia, bolinha é o nome dela Aí eu tirei essas roscas, tudo aqui, porque eu vou mostrar pra vocês depois lá dentro, tá? E o ventilador da máquina, eu baixei ele Detalhe, esse ventilador aqui tava vibrando, né? Eu achei que ele tava desbalanceado Só que um detalhe, ele não tá desbalanceado Ele gira e para quietinho no lugar, ó Ele nem vai e nem volta, ele simplesmente perde a rotação Aí girando aqui, parado, sem o barulho da máquina Eu consegui escutar que esses rolamentos estão secos, estão roncando, já estão com desgaste Então eu acho que a vibração que dá, esses rolamentos secos, quando rodam muito, né? Que isso aqui é um eixo de alta rotação Quando eles estão com desgaste e sem lubrificação boa Acaba vibrando, olha aqui, ó, a vibração acabou quebrando aqui, que eu tive que soldar Aqui eu tive que fazer uma orelhinha nova, né? Fazer com o soldo uma orelha nova, ficou bem forte Tá? Então, com o rolamento ruim, ele acaba vibrando Porque trabalha com muita rotação Ou seja, então aqui eu não tenho nada mais além de que trocar esses dois rolamentos das pontas aqui Outra coisinha que eu fiz aqui, que tem que fazer Depois eu, próximo vídeo aí, eu vou tirar essas caixas de peneira Eu tenho que baixar o aplicador de palha Ó, aqui tá querendo quebrar, ó Tinha visto ainda Tem que baixar o aplicador de palha pra poder tirar as peneiras pra fora Porque a peneira de cima não sai com o picador no lugar, tá? Então, olha aqui, ó Tirei aqui do lado Depois eu vou lá dentro mostrar a peça pra vocês Eu tirei aqui também O braço da embreagem Pra poder refurar ele lá Que ele trancou um pino Não tem Cristo que tire o pino de dentro da peça Pra não poder botar ele no lugar A gente vai ter que mexer Aí eu vou ter que contar com a ajuda de um De um Do mecânico Vou ter que abrir a embreagem da trilha aqui Porque... Tá patinando o disco, a embreagem Tá? Então vai ter que ser arrumado isso aqui A embreagem da trilha E arrumado o miolo do variador Aí tem que dar uma ajeitada no miolo do variador Plenar as duas bacias Trocar o centro do miolo com o sanfonado E completar de óleo E por fim Nas manutenções Que temos que fazer nela Eu tenho que descobrir Qual das mangueiras que vazam Lá em cima Ou se é mangueira ou cano Na parte bem de cima Debaixo do comando lá, né? Que corre tudo por aqui Pingo em cima da correia E esse cano que vocês estão vendo aqui Passa aqui, ó Esse aqui Esse aqui eu já soldei ele uma vez Mas seguiu vazando com umidadezinha É o cano que vem Próximo da plataforma Então eu vou tirar Olha aqui a remelinha, ó Olha aí Tá vazando ali em cima ainda Então eu vou ter que tirar Esse cano E mandar ressoldar Essa corrente aqui Eu vou ter que dar uma esticada nela Lubrificar bem Se eu não tiver que encurtar Um gomo, né? Porque já tá todo esticado Então eu vou tirar Vou encurtar um E vou montar Porque ela tá querendo Pular um dente Então essas são as revisões Eu vou fazer toda a lubrificação Na coletadeira Eu tenho que tirar uma amassada Ali daquele canto, ó Fui dar lado pra um ciclista Na estrada Me falhou os freios Aí pra parar a coletadeira Pra não sair na estrada E cair no barranco Tive que largar A plataforma no chão Entortou ali, ó A frente Eu vou desentortar Aí tem que revisar as faquinhas Tem uma faquinha solta ali Soltou Pontão, botar novo Lubrificar toda ela Rolamentos que não consigo lubrificar Com bico de graxeiro Tipo esses assim, ó Eu vou lubrificar com Aqueles bicos de agulha Então Fazer uma lubrificação geral Em tudo Passar um óleo Nas correntes Tem que trocar Óleo do motor Filtro E companhia Tá? Então essas são as principais manutenções Vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês As peças Ó Esse aqui é o braço da embreagem, né? Que é o atuador da embreagem lá Bem aqui, ó Vendo a ponta do meu dedão Tem esse furo Tem um pino trancado ali dentro Que não sai por nada Tá? Então eu tenho que levar isso aqui lá Pra refurar Eu bati o que deu aqui Com marreta Ponção Chegou a entortar O ponção não saiu Então eu vou levar isso aqui lá Pra refurar Aqui tá a polia do ventilador Que eu trouxe pra dentro Aqui pra guardar Tá? E essa aqui são As duas engrenagens Das roscas Né? Que tocam As roscas das caixas de peneira E Os elevador de grão E derretilha Tá? Então o que tem que fazer o serviço? Os rolamentos de ambas as pontas É Eu vou desmanchar eles Tirar Lavar E reengraxar Porque eles só estão secos Não estão com folga Tá? E vou mandar tornear Essas pontas aqui, ó Essas pontas aqui Tem que tornar Reencher Refurar certinho Pra tirar a folga Porque Aquelas engrenagens ali Que vocês viram Que eu mostrei pra vocês Ficam com folga Que elas giram em falso Em cima dessa peça Então toda a força Fica apoiada só nos pinos Qualquer pesadinha que dá No elevador Ela tora os pinos E gira solto em cima E não pula com a traca Então eu vou ter que ajeitar Isso aqui pra funcionar certinho O demais é revisão Tem o óleo aqui O óleo, os filtros Já tá tudo aí Trocar Mas eu vou esperar Pra É o último detalhe Que eu vou fazer E conferir os níveis De óleo de redução Óleo das caixinhas Esse aí foi um vídeo Pra deixar vocês atualizados Começamos a revisão Na 310 Agora vai sair bem menos vídeos Com menos frequência Mas vamos manter Pelo menos um vídeo Por semana Tá bom? Então deixa o teu like Se inscreve Seja muito bem-vindo No meu canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo